Olha só essa Xiaomi, tá com tudo nas tecnologias de ponta. Ah, desculpa, você não lê mandarim. Deixa eu traduzir aqui. Deixa eu ver... Não deu nem um segundo. Que bruxaria. Imagina como era antigamente encontrar um tradutor de mandarim pro português. E a nota que custaria. E se eu quiser traduzir pro inglês? Tcharam! Quase que instantâneo. E dá até pra traduzir com a câmera do celular. Vamos ver o que significa essa tatuagem aqui. Hum, ela deve gostar bastante de sopa. Atualmente o sistema suporta 133 línguas diferentes. Ele também tem diversas outras funções, como tradução de fala para texto. De texto para fala. Tradução instantânea de conversa entre duas línguas. Você tem esses colos em tamanho 41? Você tem os colos em tamanho 41. Qual a fara? E tradução de escrita à mão. Mas como ele consegue fazer isso? Abril de 2006. Uma nova ferramenta de tradução instantânea é lançada. O Google Tradutor. Era incrível. Agora pra fazer a pesquisa pra um trabalho, você poderia traduzir os termos pra uma outra língua, fazer a busca, traduzir o texto pro português, copiar a pesquisa dessa pessoa, e a 10. Claro, não era uma coisa assim que se diga, nossa, que perfeito. Mas antes disso, você precisaria de anos de curso pra conseguir traduzir um texto tão grande. E agora nem inglês precisava mais saber. Mas por que ele era tão ruim quando comparado com a versão atual? Isso é porque ele funcionava de uma forma muito diferente no início. De 2006 a 2007, o Google Tradutor era baseado no sistema da empresa Sistran, uma veterana em softwares de tradução, fundada em 68. Mas em outubro, eles substituíram por um modelo estatístico criado pelo alemão Franz, um cientista da computação. O sistema procurava padrões em um banco de dados com milhões de documentos já traduzidos de diversas línguas para o inglês, como das Nações Unidas, do Parlamento Europeu e de universidades. E por isso, ao invés de traduzir diretamente entre as línguas, primeiro traduzia para o inglês e então para a próxima língua. Mas a linguagem não é só a tradução de palavras isoladas. Ela é complexa e usa regras gramaticais, como o aditivo e o artigo concordam com o substantivo em gênero e número. E isso difere pra cada língua, com exceções e combinações de regras intermináveis. Então, ao invés de ensinar todas essas regras, ele analisava aqueles milhões de documentos já traduzidos, buscando padrões estatísticos entre o documento original e o traduzido, que dificilmente ocorreriam por acaso, considerando frases ao invés de palavras individuais, dando preferência às que apareciam mais vezes. Ele também se corrigia com as sugestões dos usuários, tanto ao escolher a melhor alternativa informada pelo sistema, quanto sugerindo a própria tradução. Mas para algumas línguas ou frases específicas, pode haver poucos documentos com traduções disponíveis, além de que nem sempre há uma equivalência perfeita entre uma língua específica e o inglês. Por isso que o Google Tradutor errava bastante antigamente. Em 2011, eles introduziram a função de tradução instantânea de conversação. Você clicava pra falar na sua língua, e depois de alguns segundos processando, ele convertia a voz para texto, traduzia e gerava o áudio na segunda língua. Atualmente, ele até detecta automaticamente a língua que está sendo falada e traduz bem rápido. Eu sempre tive a curiosidade pra ver como seria em uma conversação real. Por sorte, o Cambly está patrocinando esse vídeo. Vou testar na plataforma deles. Olá! Olá! Eu sou o Magdiel, gostoso de conhecê-lo. Magdiel, você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Legal! Onde você vive? É Rio Grande do Sul. Ah, gaúcho! Sim, eu moro no Brasil. Ah, eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. Em que estado? Rio Grande do Norte. Ah, legal! Você sabe o que é bom traduz? Claro! Sim, às vezes é bom, às vezes não. Sim, sim, eu concordo, concordo. Na verdade, eu vi essa foto que eles têm uma conversa. Eu estava pensando em tentar. Vou perguntar algumas perguntas. Sim, claro! Olá, Lisa! Você gosta de animais de estimação? Olá, Lisa! Você gosta de animais de estimação? 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 Claro, eu faço. Sim, eu tenho um gato e um cachorro. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Não, eu faço. Eu faço. Eu posso falar português também. Eu gosto muito. Tenho um cachorro e um gato também. Muito bom português, melhor do que o meu inglês. Eu não acho. Eu não acho. Sim. Quando eu fui para o Brasil, eu não podia falar nenhum. Sim? Você aprendeu aqui no Brasil? Sim, eu aprendi aqui. Sim. É difícil aprender português aqui no Brasil. Ah, eu não tomo nenhuma aula. Eu só... Porque eu acho que se você está divertindo com caipirinhas, com alguns brasileiros... Eles são muito amantes. Muito amantes. Muito amantes. Muito pacientes. Sim. Então, sim. Caipirinhas. 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 Sim, como dizemos. Facebook. 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 Instagram. Sim. É engraçado. Não Instagram. Eu geralmente posso dizer ao nível de alguém, se eles fazem isso ou não. Se eles pararam de fazer isso, então eles têm um bom nível de inglês. Ok, outra pergunta. Você disse que tinha algum animal de estimação. Qual? Você disse que tinha um animal de estimação. Qual? Funcionou? Ok, ok. Um cachorro? Um cachorro e um cachorro. É, ele se perdeu um pouco, mas funcionou. Só não é muito prático. Nada como saber falar inglês. O Cambly é uma plataforma de ensino online, onde você pode fazer aulas de inglês com tutores nativos de diversos países. E como você viu, tem diversos professores que também falam português. Ele disponibilizou um desconto em todos os planos anuais com o meu cupom. Tem planos a partir de R$ 99,00 por mês. Clique no link na descrição e use o meu cupom TRADUTOR99. Viu como é especial para esse vídeo? Mas é válido apenas por uma semana. Então já vai lá agora para garantir. O que não tem validade é a aula grátis que você também ganha com esse cupom. Ah, e tem um desconto especial no Cambly Kids com o meu cupom TRADUTORKIDS. Bom, de volta ao Google Tradutor, tradicionalmente esses sistemas de tradução de fala para fala são estruturados em cascata, com um sistema que converte a voz para texto, aí a tradução de texto para texto e então texto para voz sintética. Mas estão surgindo diversos modelos de tradução direta sem ser centralizado em tradução de texto, como o Translatotron do Google. Por enquanto o modelo é um pouco menos preciso, mas tem um grande potencial de redução de erros e preservação da informação da fala original, como voz, emoção, tom, entre outros. Além de também reduzir a latência, que é o tempo que leva para traduzir. Em 2012, o aplicativo apresentou a função de tradução de imagens. Você tirava uma foto do documento. Ele detectava o texto e traduzia. Em 2014, o Google comprou a empresa que fez o Word Lens, um aplicativo que traduzia textos em tempo real usando a câmera do smartphone. O fundador da empresa era o Otávio Good. Otávio, com acento agudo, meio brasileiro. Isso é porque ele tem dupla nacionalidade, brasileira e norte-americana. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado também pela mãe carioca, programadora de uma empresa norte-americana. Em 2015, o Word Lens foi incorporado ao Google Tradutor, habilitando a função de tradução instantânea de imagens. Mas não quero entrar em detalhes sobre a conversão entre voz e texto e nem de imagem para texto, porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos ver agora a evolução do sistema de tradução de texto. O Google Tradutor era bom, mas ainda errava bastante. Até que... Setembro de 2016. O sistema de tradução automática neural do Google é anunciado, baseado em redes neurais artificiais. Então, temos uma frase a ser traduzida. Ela passa por um sistema com redes neurais artificiais, que faz vários cálculos e fornece a tradução. Vamos considerar uma rede neural com um único neurônio, chamada de perceptron. Ela tem algumas entradas e uma saída de dados e um nó. Esse nó, o neurônio, possui uma função matemática, uma função de ativação. Essas linhas da entrada representam a multiplicação das entradas de dados por um número, chamado de peso, que representa a importância daquele dado. Para ter um ajuste extra, também é somada uma outra constante, chamada de bias. Depois de definida a estrutura da rede neural, somente os pesos e os biases podem ser alterados para configurá-la. Uma rede neural artificial pode ter vários desses neurônios. Após fazer os cálculos, cada neurônio vai passar esse resultado para os outros processarem, na próxima camada, repetindo o processo. Uma rede neural também pode ter várias camadas, e cada uma com vários neurônios. A arquitetura vai depender do projeto. Quando tiver mais do que três camadas, se chama rede neural artificial profunda, classificada como uma arquitetura de deep learning. Uma das redes neurais utilizada pelo Google é a recorrente, onde a saída de um nó é também usada como entrada, criando um ciclo, por isso recorrente. E isso permite que estados anteriores sejam lembrados. Cada próxima etapa tem a informação das anteriores. Como ela possui um estado interno, uma memória, ela pode usá-la para processar sequências de entradas com comprimento variável. Ou seja, elas operam muito bem com palavras e frases. Nesse sistema há diversos parâmetros ajustáveis, como os pesos e biases que já vimos. Para que o resultado seja o esperado, ela precisa ser ajustada corretamente, ou seja, treinada. No treinamento supervisionado se utiliza um algoritmo de retropropagação, onde, nesse caso, primeiro ele traduz a frase normalmente e então verifica ela com a resposta correta já conhecida de antemão, obtida daqueles milhões de livros que falamos antes. Conhecendo o nível de erro, ele faz o caminho contrário, ajustando os pesos e biases do modelo. Você faz isso milhares ou milhões de vezes até que apresente um erro pequeno o suficiente. A rede do Google Tradutor é treinada de meses em meses. É como se fosse uma manutenção. Bom, como essa rede pode ter várias camadas, conforme o tempo passa e esse sistema é alimentado com mais informações, ela pode ficar menos eficiente em aprender coisas novas. Basicamente, na etapa de retropropagação, a alteração provocada por uma nova informação vai alterar os pesos e biases da camada anterior, que vai alterar a camada antes dela e assim por diante. Se essa nova alteração for muito pequena, talvez de uma memória muito antiga, ela vai praticamente sumir conforme se retropropaga. Se for muito grande, de um evento recente, vai explodir. É como se ela tivesse memória curta. Aí entra a arquitetura LSTM. O que ela faz é adicionar um estado interno, que vai definir quais informações armazenadas na memória podem ser esquecidas, que não são mais relevantes, também qual informação nova deve ser armazenada e qual deve ser passada para a saída nesse instante. Dessa forma, ela pode repassar os erros calculados e treinar corretamente as camadas que aprenderam tarefas que ocorreram há milhões de etapas anteriores. O sistema do Google Tradutor GNMT, apresentado em 2016, usava uma arquitetura com essa LSTM. Vamos ver o que acontecia. Primeiro, cada palavra da frase é transformada em um vetor de números para ser compreendida pela rede neural. Ela então o converte em um novo vetor de números, mas agora calculando a relação de cada palavra com as outras da frase, mantendo a semântica e a sintaxe. Basicamente, palavras e sentenças similares são armazenadas mais próximas no vetor de saída, como dá para ver nessa representação 2D. Depois, é necessário decodificar esses números do vetor para uma frase na segunda língua desejada. Para isso, usa-se uma outra rede neural recorrente LSTM. Mas cada nova palavra gerada vai ser influenciada por mais de uma palavra da frase da primeira língua. E por isso, no meio dessas duas redes, tem um modelo de atenção, que é uma pequena rede neural. Quando o decodificador for gerar uma palavra, esse modelo de atenção vai informar. Essa palavra tem uma grande relação com aquela lá, e também um pouco com aquela outra, e assim por diante. E ele consegue fazer isso porque cada camada do codificador sempre armazena também um vetor de estado, indicando a relação daquela palavra com as outras da frase. O modelo de atenção observa isso, e o que já foi traduzido até o momento pelo decodificador. Olha esse exemplo do inglês para o francês. Ele conseguiu detectar que tinha que inverter a ordem de algumas palavras. Ele começou a traduzir The agreement on the... Aí o LA também se relacionava um pouco com a palavra em inglês AREA. Então a próxima palavra ele pulou para AREA, que tem uma relação mais forte com ZUN. E foi essa a tradução escolhida. ZUN também se relaciona com ECONOMIC, que foi a próxima traduzida. E ela tem uma pequena relação com EUROPEAN, que não apresentou outra relação forte. Então ele seguiu para a próxima e assim por diante. Olha como esse mecanismo mantém uma boa qualidade de tradução conforme aumenta o número de palavras na frase, em comparação aos modelos anteriores. O sistema também possui diversas redes neurais, tanto no codificador quanto no decodificador. É como se fossem vários tradutores. O primeiro traduz e compartilha com o segundo o que aprendeu, que lê a frase original, melhora a tradução e compartilha com o próximo, e assim por diante. Outro ponto importante é que não dá para simplesmente ir traduzindo uma frase sequencialmente, partindo do início dela, o que vem no final também influencia. E é por isso que, nesse modelo, a primeira das oito redes neurais do codificador é bidirecional. O que ela faz é concatenar a saída de duas redes neurais, uma processando a sequência da esquerda para a direita, e outra da direita para a esquerda. Depois disso, em 2017, eles apresentaram uma nova arquitetura, chamada de Transformer, que substituiu essa LSTM. Ela tem uma parte que identifica a posição da palavra na frase, dando o contexto, e usa diversos modelos de atenção em paralelo, cada um se especializando em algo do codificador. Um poderia, por exemplo, se especializar em gramática, o outro em vocabulário, o outro em conjugação, etc. Isso por conta própria. Em seguida, ele concatena essas informações. Isso tudo permite ela processar as palavras da frase paralelamente, de forma simultânea, enquanto antes era uma a uma. E como operam em paralelo, podem se beneficiar bastante das GPUs, as placas de vídeo. Em 2018, uma outra arquitetura foi apresentada, chamada de RNMT+. Basicamente, ela tem seis redes bidirecionais LSTM no codificador, aquele modelo de atenção que opera em paralelo, e mais oito redes unidirecionais LSTM no decodificador. E logo em seguida apresentaram outras arquiteturas, híbridas, mesclando os modelos anteriores, apresentando resultados ainda melhores. É, eles estão sempre atualizando e testando novas arquiteturas, muito mais das que eu apresentei aqui. Mas deu pra ver como o sistema consegue traduzir frases inteiras de uma só vez, identificando também o contexto, a semântica ou o significado delas. Eu lembro bem da época em que começou a ser possível traduzir trechos de textos bem maiores. Antes disso, tinha que ser feijos bem curtos, senão ficava tudo errado. Impressivo! Assim como no primeiro modelo lá do início, no caso das redes neurais, não é necessário definir as regras gramaticais de cada língua a ser traduzida. E elas também analisam milhões de exemplos pro treinamento. O que muda é que elas conseguem aprender padrões que incluem o significado das frases, e é um aprendizado que evolui ao longo do tempo. Antes disso, era somente memorizado traduções de frases para frases. Como o sistema conseguia encontrar padrões entre as diversas línguas, ainda lá em novembro de 2016, o Google anunciou o Zero Shot Machine Translation. Nele, o modelo de aprendizado de máquina consegue fazer traduções para uma terceira língua, sem que o sistema tenha aprendido com uma tradução direta disponível. Por exemplo, em um dos artigos, eles relatam que, após terem treinado o sistema com traduções japonês-inglês e coreano-inglês, eles conseguiram obter traduções razoáveis entre coreano e japonês. Em um artigo publicado por eles agora em 2022, é informado diversas línguas traduzidas por esse novo sistema, entre elas o Guarani, falado também aqui no Brasil. Dificilmente se encontrará uma tradução do Guarani para outras línguas que não seja o espanhol, português ou de alguma tribo local. Mas agora isso é possível. Não é incrível? Agora alguém que só fala Guarani pode ler notícias internacionais, por exemplo. Bom, o Google Tradutor está evoluindo muito rápido conforme os modelos de Deep Learning também evoluem. Aqui dá para ver o avanço na qualidade da tradução para 100 línguas diferentes. O futuro vai ser interessante. O Google até desenvolveu uma unidade de processamento própria, especializada para aplicações de Deep Learning, que ajudou a reduzir bastante o tempo de tradução. Um caso curioso de como essa tradução pode ser útil. Durante um julgamento em 2017, uma corte do Reino Unido não conseguiu encontrar um intérprete para uma chinesa. Então uma advogada fez o download do Google Tradutor e usou para explicar a situação e adiar a audiência para o mês seguinte. Bom, é isso. Agora quando você for traduzir algo vai saber que não é feitiçaria, é tecnologia. Basicamente um monte de equações matemáticas e algoritmos. E se você não quer depender de um aplicativo para conversar em inglês, faça como eu e dá uma conferida no Cambly. Clique no link aí na descrição e use o meu cupom para experimentar uma aula grátis e pegar o desconto. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço. Tchau, tchau.